Oi, gente, aí, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Dona aqui para atualizar você sobre imigração. Vamos ter duas notícias bem rapidinhas, viu? A primeira falando sobre uma ordem executiva. Parece que vai sim sair uma ordem executiva pelo presidente Biden em relação à imigração dos Estados Unidos. Muito mais restritiva, muito mais conservadora, viu? Justamente aí para tentar frear a imigração ilegal nos Estados Unidos. E a outra notícia vai ser sobre Donald Trump, que foi condenado aí por fraude. é o primeiro presidente da história dos Estados Unidos a ser condenado por um crime. Bom, vamos falar sobre esses dois assuntos? Vamos começar primeiro com o presidente Biden. A Casa Branca está em reunião para fazer as últimas tratativas de uma ordem executiva justamente para frear a imigração ilegal aqui nos Estados Unidos, na fronteira dos Estados Unidos com o México, mais precisamente. Porque o número de pessoas entrando pela fronteira são sempre números bem altos. Tudo bem que nos últimos meses, segundo dados oficiais, segundo dados oficiais da imigração dos Estados Unidos, esse número de pessoas tentando atravessar a fronteira dos Estados Unidos com o México diminuiu, viu, nesses últimos meses. Porém, ele continua alto. Não dá para se dizer que ele está baixo, não. Ele continua alto, mas ele diminuiu, se a gente faz a comparação com outros meses. Em função das críticas, da pressão da sociedade e também da pressão do Partido Republicano, claro que o governo Biden está se vendo aí obrigado a tomar ações muito mais drásticas. Em função disso, ele quer, até terça-feira, segundo fontes da Casa Branca, anunciar aí uma ordem executiva justamente para impedir os casos de asilo na fronteira dos Estados Unidos. Nada mais é do que vai ser o seguinte, bloquear os pedidos de asilo e negar automaticamente a entrada de imigrantes quando o número de pessoas atravessando a fronteira dos Estados Unidos for um número muito alto. Quando esse número representar um número limite alto determinado pelo governo federal, então o presidente vai poder bloquear os pedidos de asilo, ou seja, nenhum imigrante vai conseguir solicitar asilo na fronteira terrestre dos Estados Unidos com o México e automaticamente esses imigrantes vão ser deportados para o México também. Essa deportação, inclusive, dificultaria, inclusive, uma reentrada desses imigrantes, ou seja, muitos deles podem ficar inelegíveis, viu, para um processo imigratório aqui nos Estados Unidos. Neste caso especificamente, muitas organizações pró-imigrantes estão condenando o Biden, justamente por fazer algo similar do que o Trump fez, mas o Biden está tentando tomar ações justamente em função das eleições que se aproximam em novembro, né? E a pauta imigração é uma pauta que pode sim dar vitória a Donald Trump, porque ele tem um discurso muito mais incisivo, muito mais conservador e muito mais forte em relação a como ele pretende frear a imigração ilegal aqui nos Estados Unidos na fronteira. Biden, por sua vez, teve aí uma conduta muito fraca nesses governos, né? Nesses últimos anos de governo e agora, neste último ano aí, praticamente faltando seis, menos de seis meses, na verdade, né? Para as eleições, ele quer fazer alguma coisa e, por isso, como ele não tem apoio do Congresso, a Bill, né? Da fronteira, ela falhou mais uma vez no Congresso americano, onde existiam ali fundos justamente para tentar também frear a imigração ilegal, com a questão do limite diário, né? Que teria também, daria esse poder ao presidente poder fechar a fronteira quando um certo número de imigrantes atravessando isso seria superior, mas, infelizmente, esse projeto de lei falhou mais uma vez, não teve apoio necessário. Portanto, o Biden agora acredita que a única forma de conseguir frear ou trazer algum tipo de solução, que não é bem uma solução, né? Mas algum tipo de solução para a fronteira seria uma ordem executiva justamente para bloquear os processos de asilo e deportar os imigrantes quando este número, esse limite diário, ele estivesse sendo ultrapassado. Bom, vamos ficar aguardando, parece, segundo essas fontes, que o anúncio oficial deve sair na próxima semana já. Vamos ficar de olho e eu vou trazer tudinho resumidinho para vocês aqui no canal. Pode deixar. A segunda notícia é sobre Donald Trump. O atual candidato aí do Partido Republicano, né, que concorre também às eleições presidenciais, ele foi condenado em 34 crimes hoje, viu, em Nova York. Esses 34 crimes, eles são referentes a fraudes e subornos, né, em questões contratuais, comerciais e também suborno a uma atriz para que ela não fosse a mídia relatar um caso extraconjugal com Donald Trump que poderia atrapalhar as eleições, né, ou melhor, a corrida presidencial dele lá em 2016. Ele foi condenado em 34 crimes. É a primeira vez que um ex-presidente dos Estados Unidos é condenado por um crime aqui no país. Claro que isso, gente, muitas pessoas vão se perguntar agora, isso vai impedir ele de continuar sendo candidato, né, às eleições presidenciais? Não, isso não, realmente não vai interferir, porque isso não consta, né, não existe nenhuma lei que interfira neste ponto, ou seja, candidatos que têm records criminais, que isso possa impedir eles de se candidatarem à presidência dos Estados Unidos se eles têm outros critérios de elegibilidade. Neste caso, Donald Trump não fica impedido, ele pode continuar concorrendo às eleições. Também se pergunta, mas ele pode votar? Na verdade, no estado onde ele mora atualmente, na Flórida, né, somente é impossibilitado de votar nas eleições as pessoas que cometeram crimes sexuais ou assassinatos, por exemplo, que não foi o caso de Donald Trump. Mas, enfim, para quem está questionando, ele foi, sim, condenado em 34 crimes, mas ele não fica impedido de concorrer, de continuar concorrendo às eleições presidenciais deste ano de 2024. Bom, tá aí, bem resumidinho, bem curtinho, quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam da condenação de Donald Trump? Coloca aqui nos comentários, lembrando, gente, com bastante respeito, porque a gente sabe que é assunto polêmico, sensível, né, e o que você acha também do Biden querendo aí tomar uma ação, né, fazer uma ação executiva em relação à imigração para bloquear os processos de asilo na fronteira dos Estados Unidos com o México. Também quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Bom, gente, se você não me segue, me segue bem rapidinho, eu estou sempre atualizando você sobre tudo o que acontece em relação à imigração aqui nos Estados Unidos, tudo o que impacta a vida do imigrante, você confere aqui em primeira mão, de forma bem explicadinha e objetiva. Então, seja um inscrito do canal, compartilhe o vídeo também para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Se puder, deixa o like para ajudar a Dani, deixa o like, meu, muito obrigada, viu? Se não deixou ainda, deixa aí para ajudar a Dani também, viu? Se você não me segue no Insta, me segue lá, gente. Tem muito conteúdo bacana também, lá tem muita notícia, muitas dicas também, então vale a pena me seguir no meu Insta, tanto no meu Insta pessoal quanto no Insta das Starts. Você que precisa de processo imigratório, aqui, ó, a Start America pode te ajudar em qualquer questão envolvendo imigração. Entre em contato com a gente para saber mais. Se você busca questão profissional, entre em contato com a gente na Start Jobs. Podemos te ajudar na questão de validação, de licença profissional, busca de vagas de trabalho para quem precisa de oferta com vistos ou gringar para o trabalho, ou você que busca consultorias de carreiras em áreas específicas também. Entre em contato com a gente que a gente pode te ajudar na Start Jobs, viu, gente? Inclusive, a gente tem novidades chegando também. Bom, eu fico por aqui. Assim que tiver mais alguma outra informação, atualização, pode deixar que eu vou trazer para vocês aqui no canal. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.